salve galera mais um react desse canal fantasmagoria o pacto com a criatura eu já assisti tá bom eu já assisti mas eu achei tão extraordinário esse vídeo galera vai o final vai te deixar assim de cabelo em pé tá bom é uma lenda nessa o pessoal aqui são atores falando sobre essa lenda galera se essa lenda existiu ou não não sabemos mas aqui são atores pessoal e são muito bons galera eu gostei demais por isso que eu tô trazendo aqui para vocês de novo canal top galera eu sugiro que vocês cheguem junto lá para quem não me conhece eu sou Jackson Oliveira esse é o canal tempo livre nossa meta é que vai chegar em 19 mil inscritos se você puder se inscrever aqui vocês vão ver aqui a gente dá muita risada né a gente traz um bom humor aqui para tudo quanto é tipo de vídeo beleza principalmente isso aqui que é de terror a história é boa parabéns quem escreveu essa história aqui tá bom muito bom mas enfim bora da play bora da play enrolei demais cara desculpa não gosto ó já tem uma mulher aí se tá alimentando do pescoço de alguém é um cabo aí que não tem medo de ser assaltado tá andando de boa carinha dela velho carinha dela é horrível meu irmão ou a carinha dessa bicha velho ó e ele não tá a carinha aí né tipo tem uma mulher comendo um homem aqui mas eu não vou chamar ninguém não eu vou ficar olhando para ela ferrou agora ela te viu o dente dela ver vida aí parece ter um alface no dente dela e ó o homem correu né que ele não é besta acaba inteligente e ó o cara disso parece que ela tem uma uma buruaca na cara velho ó o vídeo é novo tem até árvore de natal aí fechou no trancou é doido mas pelo menos se salvou parece que se salvou gente e ó tá respirando fundo se salvou E aí E aí o meu irmão eu me assustei as duas vezes que eu já assisti a mulher matando ele ó a mulher burua quenta eu vou chamar ela de mulher mulher com a mulher cola cola branca vai matar sua vida em troca de uma promessa e tal meta eu deixo ele mas tem que prometer nunca contar que me viu nunca contar o que eu falei nunca contar minha parecia a ninguém nunca repetir o que eu disse eu prometo prometeu é claro né pessoal deixa eu pular aqui a propaganda que era que não ia prometer né pessoal me diz quem que não ia prometendo prometo prometo faz o que você quiser monstro feio da peste sumiu eu gostei desse monstro olha lá fora ela lá fora não o reflexo dele acho que era reflexo dele galera ó um mês depois ele começou a ler contos de terror e e e e que arruma de página viu meu irmão para essa bíblia ehehe ir Shotzer e corta Forum ó a hora um dia 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1' 2 1 1 500 1 1 1 1 1 2 2 1 o 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1's1 1 1 1 2 1 1 1 1-1 1ду 1 2-1 1 1 1 2 1 1 1 2 1ENA 2 1 1 1 체 2 1 1 1 2 Tá bom, tô indo então Não deve ser a Amanda, pessoal Deve ser aquela bicha feia lá, galera E ele... E esse homem, ele tem mania de sair, né? De noite, né, galera? Será que tá aí de novo, galera? Um mês depois ele nem avisou pra polícia Ninguém achou o corpo, ó É, menos mal, não tem nada aí, galera Menos mal, não tem nada aí Deixa eu fechar aqui essa propaganda Naquele dia ele vinha a pé Hoje ele tá melhor, né? Tá com situação melhor Ele comprou um carro depois de um mês Melhor pra fugir dos bichos Ah, Amanda, é esse? Só o cabo da antena Por que você não tá pegando canal nenhum? Capouço pra querer esse cabo da antena? Ah, sim Ah, então me ensina Ah, não, galera, a Amanda é gatinha Tá vendo? Ele escapar, você rosqueia ele Desrosqueia e rosqueia de novo Pra você ver Não, Amanda, é sério, Amanda Que tu não sabia Colocar uma antena, Amanda Hum, tá estranho Hum, deu uma olhadinha boa ali Safadinho Deu uma olhadinha ali no material Conferiu, né? Saiu de casa no Hora 10 Tinha que conferir Ah, até que não é difícil É sério, Amanda Que tu não sabia fazer isso Botou o boné pra trás aí, ó Ih, ai, tem Entendi, Amanda O que é que você queria, Amanda? Você queria era uma consertada boa Em outro canto, Amanda Seis anos depois Ó, lá você está ele lendo Mais coisas de terror Tá casado Tá bonito Olha, foi bem Esse casamento fez bem Será que foi com a Amanda? Casado Chegou aí a esposa dele Quem será? É a Amanda A mulher que não sabe Ajeitar uma TV Tem até uma meninazinha pequena Gente, já tem filho e tudo Eles Ah, mas você podia parar um pouquinho Pra brincar com a sua filha Ó, mandou ele parar de ler Vou só terminar esse capítulo aqui Depois eu vou brincar com ela, tá bom? É, que se lasque essa minha filha Essa menina só quer saber de brincar Eu quero saber de ler Olha, gente A bichinha esperando Homem, vai Brincar com a tua filha Não Vamos continuar É o que? Continuar Nunca vai descobrir Ih Boi, pessoal E chifre A gente faz escondido Deve estar chamando outra pessoa Pra consertar a televisão dela Que palhaçante é essa? Devolve o meu celular Amanda, você tá me traindo Poxa, Amanda E aí, você idiota Eu tava conversando com a sua irmã Ah, conversando com a minha irmã De fazer escondidinho Esconder Que eu não vou saber Seu tonto A gente tava combinando Uma festa de aniversário pra você Oh, estragou a surpresa Desculpa E a bichinha ali A bichinha querendo brincar ainda Desculpa, perdão Você sabe que eu nunca teria coragem De fazer uma coisa dessa com você Eu não tenho segredo pra você A não ser uma festa surpresa, né? Ah Vai dizer que você nunca escondeu Nadinha de mim? Eu não Ah Claro que não E você? Ele vai dizer Eu tenho só quatro famílias aqui Eu tenho três mulheres ali Eu já tenho cinco filhas ali E o pai também Escondeu segredo? Eu? Eu? Segredo? Você jura pela nossa filha? Amor Vou te contar uma coisa O segredo, galera Daquele bicho lá Achar que eu sou louco Mas Teve uma noite Antes da gente começar a namorar Eu tava Bebendo uma cerveja No bar com a Dilso Daí quando eu vim pra casa Aqui nesse terreno Na esquina aqui Eu vi uma coisa Tinha uma coisa lá Parecia uma criatura Uma mulher Comendo homem Ela tava devorando Bebendo o sangue De um cara E a menina A cara da menina Eu nunca quis contar pra você Não Eu vou contar o maior segredo da minha vida E vamos contar na frente da criança Pra traumatizar a criança É por isso que eu Leio tanto de terror Porque a partir daquele dia Eu não sei Eu fiquei assim Traumatizado Sabe? Faz sentido, né? Tu vê um monstro Aí tu se traumatiza O que é que tu vai fazer? Ler sua bíblia A partir de agora? Não Tu vai ler coisas de terror Faz sentido Foi uma coisa horrível Que aconteceu E eu não te contei Porque eu achei que você ia achar Que eu era doido Ai meu Deus Não entendi É por isso que eu não queria te contar É verdade, amor Achou que ele tava mentindo Amanda Você prometeu guardar segredo Ai meu Deus Arrepiei galera agora Você prometeu que nunca ia falar nada Caraca galera A maldição voltou Ó o bichão feão Ó o bichão feão Ui 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 Faz a cruzinha galera Ó o bichão feão Ele já entendeu Olha aí galera O que é que vem ali? A monstrinha pequena filha Ai meu Deus Aí ó Não quis brincar com a menina A menina virou bicho Ele não tá falando mais nada Caraca Ui Meu Deus Virou um banquete Virou Foi um banquete Gente esse canal aqui Eu acho muito bom Fantasmagoria Muito bom galera Se inscreve Deixei meu like aqui Ó Vou fazer chegar a mil likes aí Com certeza galera Muito bom Esse vídeo aqui tá Recomendo vocês Se inscreverem nesse canal É Enfim galera Antes de mais nada Eu sou Jackson Oliveira Pra quem chegou aqui né De paraquedas Eu sou Jackson Oliveira Eu sou o canal Tempo Livre Vamos me ajudar aí a chegar na meta De 19 mil inscritos Tá bom Só depende de você né Se inscreve você Pede pra um amigo Ou uma amiga Se inscrever aqui também no canal E lembrando tá Não esquece de passar no canal Fantasmagoria O link tá aqui embaixo É muito bom Gente tem muito vídeo bom Esse daí foi um que eu vi agora recente Mas ó Eles tem uns vídeos antigos também Muito bacanas Dá pra maratonar Dá pra maratonar Sempre com essas histórias cabulosas Pessoal tá Recomendo demais Aí você dá uma passadinha por lá Tá Enfim Lembrando que aqui no canal Tem dois vídeos todo dia 11 e meia É vídeo pra rir 8 horas É vídeo desse daí Pra gente já Se assustar Tá bom Beleza Então Beijão Pra todo mundo aí Fica por aqui pelo canal também Beleza Falou e Fui Fui